Procurador-Geral da República José Ximénez, já foi o assunto do presidente do Parlamento Nacional, quinta-semana. José Ximénez, até tem o Ministério Público, se apresenta relatório anual e a fula em abril, na extensão do mandato durante o ano passado, mas termina e a fula em abril, ano passado. Mas bem, bem-vindo, jornalista, que se apresenta o relatório anual, não é a parte que ocorre adiante a informação. A informação anual preparada no outono e reimprime de outono, portanto, a mim, provavelmente, dia 12 até dia 22 e tal, de abril, a informação anual, a mim, bela e meia, na atoia, o meu futebol, no Parlamento Nacional. José da Costa Ximénez, reta no nomeação da RULU, para cargo Procurador-Geral da República, e a fula em abril, tinangri-jumrua, sanulure-sintolo, no termina e rari-jumrua, sanulure-sinhito. Maibé Prolongatambatinanhat, o ex-presidente da República, atual primeiro-ministro, Taur Matanruak, no nea extensão, mandato refere, se termina e retinangne. Fátima Pereira, Eliugayo, Giamen.